Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. E o assunto de hoje é if clauses mais uma vez. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Glaze Rezende, a sua life coach ou coach de desenvolvimento pessoal, sua nova professora de inglês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e quero te fazer um convite. No Facebook tem um grupo fechado que se chama Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Lá eu dou muitas dicas de inglês, muito além do que eu passo aqui para vocês. Então, se você quiser participar, é só enviar a solicitação que eu aceito você como membro, ok? Quando falamos de if clauses, temos que entender que estamos falando de orações condicionais. Em inglês nós temos a zero condicional, que é zero conditional, primeiro condicional, first conditional, segundo condicional, second conditional, e terceiro condicional, third conditional. Nós já falamos da zero conditional, second conditional, e hoje vamos falar da first conditional, primeiro condicional. Então, vamos lá. O first conditional ou primeiro condicional expressa uma ação que depende de uma condição para acontecer. Por exemplo, se você estudar, if you study, você vai passar no teste, you will pass on the test. Então, passar no teste, pass on the test, ou você vai passar no teste, you will pass on the test, é uma situação provável de acontecer no futuro, se, if, você estudar, you study. Então, a ordem não altera a condição. Tanto faz eu falar, se você estudar, if you study, you will pass on the test, ou trocar, you will pass on the test, você vai passar no teste, you will, will indica o futuro, se, if, you study, você estudar. Sendo assim, eu posso dizer que no first conditional, primeiro condicional, há uma possibilidade de que uma ação, uma situação irá acontecer. A parte do if, você usa no presente simples. Se você estudar, if you study, e a condição da main clause, você vai expressar no futuro, you will, will indica o futuro, you will pass, você passará on the test, no teste. Se você quiser inverter, ou seja, colocar a main clause, a oração principal, primeiro, qual a oração principal? aquela que já fala da consequência, você passará no teste, é só lembrar que a main clause é no futuro, e a if clause, a condição se, vai sendo presente simples. Vou inverter para você ver. Você passará no teste, you will pass on the test, se, você estudar, if you study. Lembrando que sobre o presente simples, nós temos uma regrinha básica, lembra? Para he e para she, ele ou ela, nós adicionamos s na maioria dos verbos que nós conjugamos. Então, por exemplo, eu vou falar a mesma frase, colocando ela como sujeito. Se ela estudar, if she studies, she will pass on the test. Outros exemplos, se você me ligar, if you call me, eu vou ficar muito feliz. Se você não andar rápido, if you don't hurry, você vai perder o ônibus, you will miss the bus. Lembrando que o will not, no futuro, é won't. Então, por exemplo, se você quiser falar assim, se você não estudar, você não passará. If you don't study, you won't. pass. Eu posso falar, you will not pass, posso, mas, na contração, you won't pass. Em se falando de futuro, nós também podemos fazer um futuro com going to. Por exemplo, eu vou viajar, I'm going to travel. Então, por exemplo, eu posso falar assim, se eu for a Nova York, eu vou te visitar. If I go to New York, I'm going to visit you. Eu posso usar o must, if you go to New York, you must visit Central Park. Se você for a Nova York, você deve visitar o Central Park. You must, você deve. Eu posso também usar o can, que é poder, como uma possibilidade. Faz de conta que eu moro em Nova York, você vai para Nova York, eu vou falar assim, se você vier a Nova York, você pode ficar na minha casa. If you come to New York, you can stay at my house. Eu também posso usar o make, que significa poder, quando eu te dou uma permissão. Se você vier a Nova York, você pode usar o meu carro. Eu deixo você usar o meu carro. Eu permito que você use o meu carro. If you come to New York, you may use my car. Então, são essas as possibilidades do if clause first conditional. Você pode usar o futuro, na parte que expressa o resultado dessa condição. Você pode usar can como uma possibilidade. May como uma possibilidade, porque eu estou te permitindo fazer algo. Você pode usar going to como futuro. Gleice, eu não sei nada do que é may, do que é can, do que é going to. É claro que esse é um assunto mais intermediário e avançado. Para você que já conhece o futuro, com going to, com will, may, can, must, isso talvez para você seja algo inovador, uma novidade, algo que você nunca ouviu falar. Então, para você vai ser bem útil. Para você que ainda é iniciante, sem pânico, calma. Ou você dá um tempinho, vai para as coisas mais básicas, ou você sai pesquisando. Coloca aí no Google, ou então em algum livro de gramática, may, can, must, futuro com will, com going to, como é que eu faço. Se você correr atrás, eu te garanto que você vai conseguir construir essas frases sozinho. Então, é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como o pessoal que eu sempre falo. E quero te encorajar, mesmo. Gente, é correr atrás dessas coisas. Para de ficar se lamentando. Meu Deus, que difícil. Ah, eu não sei. Não sei. Aprende. Gente, corre atrás. Vai para o Google, vai para a internet, anota. Tenha um caderno em mãos. Anote as regras. Faça frases. Olha, pega a frase que eu ensinei e tente outras frases. Frases que têm a ver com você. Se eu estudar inglês, eu vou aprender muito. Como é que você diria isso? Se eu acompanhar os canais da Glace, eu vou aprender muito. Se eu acompanhar outros canais de outros professores no YouTube, eu vou aprender muito. Comece a imaginar como você diria. Vai para a gramática. Eu quero te encorajar mesmo a fazer isso e você vai ver o quanto você consegue fazer sozinho. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.